Música A proposta foi encaminhada à Casa Legislativa pelo Governo Estadual e faz parte do pacote de medidas anunciado pelo Piratini. A PEC altera o repasse de verbas aos demais poderes e propõe que o cálculo do duodécimo, ao invés de ser feito sobre a receita orçada, seja sobre aquela realizada, o que, se aprovada, trará várias dificuldades. Se houver um contingenciamento do nível que está sendo proposto de 15%, certamente, a questão não é simplesmente não haver aumento salarial, certamente não haverá. Mas não haverá aumento salariais, não haverá nomeação dos juízes aprovados em concurso, não haverá a reposição dos servidores que se aposentam, que o número está crescendo muito em função da reforma da Previdência e será necessário fechamento de fórum, fechamento com marcas. O presidente do Judiciário Gaúcho, junto com os chefes dos poderes, como o Procurador-Geral de Justiça, o Defensor Público-Geral e a presidente da Assembleia Legislativa, se reuniram com as bancadas do PDT, PT, PTB e PP. Eles debateram sobre os sérios prejuízos decorrentes da aprovação da emenda. Vai simplesmente precarizar os serviços públicos de toda a natureza ao cidadão e não vai resolver o problema financeiro porque o percentual é muito pequeno. De fine explicou aos parlamentares que a participação percentual de órgãos e poderes no orçamento do Estado demonstra que nos últimos 10 anos o Executivo aumentou o seu índice de 87,61% para 92,04%, enquanto que o Judiciário teve uma queda orçamentária de 7,01% para 4,79%. O Executivo hoje tem 92% do orçamento do Estado. Estou dizendo que no mínimo a responsabilidade pela crise do Estado é 92% do Executivo e 4,79% do Judiciário, ou 1% da Assembleia. Magistrado ressaltou ainda que um dos primeiros prejuízos da medida é que ela incidirá sobre o orçamento já feito. Foi um orçamento feito com o mínimo necessário para se houvesse a disponibilidade de toda a receita orçada. Por outro lado, a receita realizada é um dado, o dado da receita do Estado é um dado que não está disponível hoje, nem para a Assembleia, nem para o Ministério Público, nem para o Tribunal de Contas, nem para outros poderes. Então fica um dado que não se tem controle. E certamente ainda há o risco muito concreto de atraso da folha. O valor que está pretendendo se cortar de R$ 400 milhões são três folhas de pagamento. A presidente do Legislativo, deputada Silvana Kovati, participou do debate em todas as bancadas que foram visitadas e fez um apelo aos deputados. Eu sei que essa casa e nós todos temos as nossas representatividades aqui e somos livres das nossas escolhas. Eu gostaria de pedir uma atenção muito especial a todos os colegas, aos 55 deputados, com relação a este projeto dos poderes. Vamos analisar, vamos cuidar, porque isso vai atingir o nosso trabalho para a vontade.